Bora malta, bom dia e sejam tão bem vindos a mais um videozinho aqui de TaxDrive Unlimited 10. Ora bem, eu andei aqui a inventar um bocadinho e eu acho que já descobri como é que os gajos fazem as mudes nos carros que eu tinha falado na ultima vez. Vamos lá aqui ao velho do Lancia, stickers, e agora onde é que aquilo está? Gnome 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 deveria estar aqui alguns... se calhar ainda nem consegui pôr aquilo a trabalhar que é pena mas eu já vi malta nos ainda existentes grupos convém falar-se que eu estou a tentar fazer com tralhas antigas ainda nos grupos de... que ainda existem dedicados ao o test drive unlimited vamos meter isto stop mas nos grupos que ainda existem eu vi malta ainda a partilhar que temos sequinhos pôr carro não consegui foi encontrar a maneira de as colocar lá mas para já ficar assim de origem eu ainda não desisti de colocar este gajo com as sequinhas da corda ralis agora hoje vamos aqui para pertinho e já o zoom não funciona isto é uma coisa incrível aqui é Então... Ah... 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 eu acabei de pôr a marcha atrás no S no teclado agora deixa eu ver se eu consigo colocá-la aqui de outra maneira não dá paciência vamos sim por ridículo que isto pareça vou tentar jogar com os dois ora e o que eu queria estava aqui mesmo à frente isto eu não vou conseguir retirar o zoom tirou o zoom meu pronto ok eu consigo fazer isto com o rato já na mão toda ali eu uso os dois teclados ora vamos lá embora campeonato do B4 portanto hoje é todo o terreno e vou aproveitar para estrear ali o o range rover aqui ainda não fez o meu campeonato at the next intersection turn right turn right e xisto mas vamos para o mundo acho que é bastante e aí e aí At the next intersection, turn right, turn right. At the next intersection, turn right. Turn right, turn right. Turn right, turn right. At the next intersection, turn left. Turn left. Turn right. 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 Turn left. Turn left. Turn left. Turn right. 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 Turn left. Turn right. Multiplayer com o operativo está tudo ligado. Agora aqui está o nosso campeonato de dois, em quatro, em todo o terreno. Você já chegou ao seu destino. Mano. Olá, todos, e bem-vindos ao Solar Crown. O que é isso? Ok, hoje nós nos reunimos com os Wilder Brothers no meio da sua sessão, antes da essa nova competição do Solar Crown. Eu espero que ninguém se desculpe. Essa hora estamos prontos. A vitória será nossa! O que é? Deixou-me com o Lancia Delta? Veículo Restriction B4. Se me deixarem com o Lancia também não está mal. Ah, bem parecia. Vamos levar aqui então o Land Rover Range Rover... Como é? Land Rover Range Rover Sport HSC... Land Rover Range Rover... Vamos levar esta canhada. E aí, o que drama? Parece que os Wilder Brothers estão se desculpando com o Steward novamente. A pressão da competição está realmente começando a aparecer. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?